Fala meus amigos, minhas amigas, tamo junto aí pra mais um vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aí o seu like também. Bom, pós-jogo de ontem, aqui no canal e tanto lá no Instagram, encontrei algumas mensagens semelhantes no sentido de que o Abel poderia estar preparando uma surpresa pro Boca, né? Mantendo o Mike como ponta, mas no dia da decisão ele altera a forma do Palmeiras jogar, ele coloca o Palmeiras pra jogar de uma outra forma, pra gerar uma surpresa pro Boca Juniors. O que eu penso disso? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Abel, ele não sacrificaria a oportunidade da gente chegar próximo do Botafogo, simplesmente pra causar uma surpresa pro Boca. E vamos ser sinceros também, que tipo de surpresa assim, a ponto do Boca Juniors olhar e falar, puta merda, o que aconteceu aqui, a gente poderia causar com o elenco que a gente tem. Ah, então contra o Boca, o Mike sai da ponta, vem pra lateral, o Arthur volta pra direita e entra, sei lá, o Hendrick pela esquerda. Pô, que baita surpresa, hein? Assim é como o Palmeiras atua desde que a bola é redonda. Pensa quando o Palmeiras tinha o Dudu. É, Dudu, Rony e Arthur pela direita. Que surpresa que você vai causar dessa forma? Nenhuma. Cara, hoje os times se estudam demais. Da mesma forma que a equipe técnica do Palmeiras sabe como o Boca joga, sabe quais variações o Boca pode fazer, sabe quais as substituições preferidas do treinador e tudo mais, a equipe técnica do Boca também sabe isso do Palmeiras. Hoje os caras têm acesso a uma série de jogos, a uma série de informações, a uma série de dados, e eles fazem uma análise completa de todos os cenários. O que eu acho, assim, que pode ser bacana e que sim, surpreende, são as jogadas trabalhadas ao longo da semana, né, pra você explorar fraquezas do adversário. De repente uma movimentação diferente de um jogador, ah, fulano vai encostar mais no atacante, o outro vai sair da área pra abrir espaço pra entrada do ponta, ah, o Veiga vai pisar mais na área. Isso sim, né, essas movimentações, essas jogadas vêm trabalhadas, confundem marcações e tudo mais, né. Tem um exemplo muito claro disso, você vai lembrar com certeza, a jogada do primeiro gol do Palmeiras contra o Flamengo na decisão da Libertadores 2021, né. Foi uma jogada exaustivamente trabalhada ali pela direita no setor do Gomes e do Mike, justamente pra fazer aquela entrada do Veiga, né. Então aquilo sim, surpreendeu o Flamengo porque explorou uma fraqueza. Então as surpresas eu acho que estão muito mais ligadas adentro do campo do que propriamente a escalação, né. E de novo, voltando, o Palmeiras tinha a chance ontem de vencer o Grêmio, jogou uma puta pressão em cima do Botafogo e brigar de vez por esse campeonato brasileiro, né. Então eu não acho que o Abel, ah, eu vou colocar aqui um Palmeiras que não tá dando certo só pra despistar o que a galera do Boca vai pensar do primeiro jogo, né. Então eu acho que isso não faz muito o perfil do Abel. Agora, isso quer dizer que ele vai entrar com o mesmo time contra o Boca? Não, pode ser que de fato ele mude. Porque eu acho que assim, o Abel é teimoso, tem momentos em que ele insiste em algumas convicções que não dão certo, mas eu não acho que ele é inflexível, né. Então existe uma diferença entre ser teimoso e ser inflexível. Eu acho que o Abel é teimoso, mas não é inflexível. Eu acho que esse esquema com o Mike não tá dando grandes frutos. Acho que ele até imaginou, né, pensando na semana do Palmeiras, o Palmeiras trabalhou transição, contra-ataques e bolas paradas pra esse jogo contra o Grêmio. Eu acho que ele até imaginou ter o Mike ali, justamente, né, pra que o Palmeiras pudesse encaixar a marcação no Grêmio e explorar a velocidade por contra-ataque. Mas a verdade é que nos primeiros 10 minutos que o Grêmio jogou melhor, a gente não achou o time do Grêmio e sofreu o gol. Então toda a estratégia mudou, né. A partir do momento que você sai perdendo, aí você precisa retrabalhar, né, tudo aquilo que você pensou pra antes do jogo. Você perde, né. Então acho que talvez essa foi a ideia do Abel de manter o Mike ali por mais um jogo. Não sei, é apenas uma suposição, é um entendimento que eu tenho dessa situação. Então fique em aberto a forma como o Palmeiras vai jogar. Pode ser que o Abel mude, pode ser que o Abel não mude, pensando, pô, tem dois jogos aí. O Abel é sempre muito cauteloso com essa questão de mata-mata. Pode ser que ele continue dobrando a lateral, né, imaginando um reforço por ali. Não sei, não sei o que ele pode fazer. Mas a parada é, eu não acredito que o Abel tenha mantido o Mike só pra gerar uma surpresa na galera do Boca. Isso, de fato, eu não acredito. Beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Ah, e só mais uma coisa. Você concorda com esse esquema? Pra mim, eu venho falando aqui há muito tempo. Você tem o Mike como ponta. É um lateral improvisado de ponta que não vai fazer grandes jogadas ofensivas. Vai se limitar a cruzar a bola na área da mesma forma que o Arthur não vai poder explorar o que ele tem de melhor. Que é cortar pra dentro e utilizar a perna esquerda. Preso na esquerda, ele também vai se limitar a cruzar a bola na área. Por isso que ontem, por exemplo, a gente cruzou mais de 40 bolas e sem nenhuma efetividade. Beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. E fui.